Música Bem galera, está começando mais uma edição especial do nosso programa Inter Corujão O melhor de sua madrugada, hoje dia 9 de setembro de 2020 Estamos por transmissão ao vivo do Youtube, diretamente do canal Wevo Van Rádio É isso aí, vamos atender o nosso primeiro pedido da nossa amiga Josiane Marinho Ela que pediu a música da Debbie Gibson, sucesso implacável dos anos 80 e 90 É isso aí, vamos de música Porque música é o que importa, ei você aí, liga o rádio Porque o nosso programa já começou Virtual FM, a conexão perfeita de sua madrugada Música 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 Vocês acabaram de ouvir o melhor do Flashback, uma das melhores músicas dos anos 80 e 90 A Josiane Marinho pediu também, fica conectado com a gente, Fábio diretamente de Valença Ele está sintonizado com a gente nessa madrugada E a Eliana, aí de Rio Grande do Sul da cidade Gramado Olha gente, vamos atender para o próximo pedido musical Ele que é Lucas, né, Oliver, nome bonito, nome de ator de Hollywood Lucas Oliver de Santo Antônio Jesus Bahia Ele pediu a música do grupo Rude Anjo, vamos de música Música é o que conecta a gente com o romantismo E com o melhor da música nacional e internacional também Toca aqui na Virtual FM, a escolha perfeita de sua madrugada E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Um anjo me falar Tantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Um sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar Mas eu veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Pode te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Estamos apresentando pra vocês o nosso programa Intercuro Já é uma sintonia perfeita de sua madrugada Com o melhor do romantismo Essas músicas maravilhosas E vamos atender o próximo pedido musical Vamos de música a música o que importa Nosso amigo Mael aí de Salvador Ele pediu a música Sucesso emplacável desse ano Vamos virtual FM A escolha está no ar A conexão perfeita de sua madrugada Vamos de música a música o que importa A conexão perfeita de sua madrugada Vamos ver A conexão perfeita de sua madrugada Vamos ver A conexão perfeita de sua madrugada É isso aí galera Voltamos com o nosso programa Intercuro Jão O melhor de sua música na madrugada E vamos atender o próximo pedido musical Não é isso? O terceiro pedido Do nosso amigo Thiago Diretamente da Paraíba Vou tocar essa música romântica Dedicatória a ele Porque ele escolheu uma música aqui Mas até agora eu não achei essa música Mas é isso aí Vamos de música virtual FM A conexão perfeita de sua madrugada Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Como dominar as emoções Quando vem a tona Todo amor que está por dentro Chamo por teu nome Em transmissão de pensamento Voltamos com o nosso programa Intercuro Jão O romantismo está no ar E vamos atender o próximo pedido musical Do nosso amigo Luiz Alberto Ele que mora aí na Paraíba Pediu uma música da Cristina Aguilera É isso aí Vamos em música Música que importa Melhora a música nacional e internacional Toca aqui na virtual FM Eu quero mais e amar demais Para a tua vida Mi guardião será refugio de tu querer La fé que me hará creer Que vale mi vida Um lugar ao qual por sempre Volveré Te amo Por sempre Música que é meu poder A través de lo peor Meu Deus 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 Esse aí vocês acabaram de ouvir esse hit maravilhoso E agora o nosso amigo Gilan Diretamente de Santo Antônio de Jesus Bahia Ele pediu um novo sigo da Beyoncé Mas como eu não achei aqui na íntegra Vou tocar para você e na sequência Aqui um sucesso maravilhoso Listem Virtual FM A conexão perfeita de sua madrugada Música 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 Oh, oh, now I'm dying to believe in you You don't know what I'm feeling I'm more than what you made of me I followed the voice you gave to me But now I've got to find my own You should have listened There is someone here inside Someone that thought I'd die So long ago Oh, I'm free now And my dreams will be heard They will not be pushed aside or worse Into your arms Chegou aquele momento Que é o clima mais gostoso do romantismo Uma pessoa especial pediu uma música Aliás, dedicou a música especialmente Para o nosso amigo William, não é isso aí? Ele que mora na cidade Itajaí, Santa Catarina, Brasil Essa pessoa não quer se identificar Mas diz que dedica essa música com muito carinho e muito afeto Vamos de música da cantora Malha Todos meus planos se venderão Põe na prática besteiras da memória Pensa menos faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta ser na mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se a perra começar, que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar, não mexe o seu lado Nós dois Só posso te aceitar ou ver o que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois Que você me provar que vai fazer assim Depois Você pode provar o que eu quiser de mim Depois Só posso te aceitar ou ver o que você faz Uma loucura por mim É isso aí meus amigos Essa pessoa especial Essa pessoa oculta Apenas ela perguntou Para o William É isso aí nosso amigo William Ela perguntou se faz uma loucura por mim Vê gente Vamos deixar a brincadeira pro lado Como o programa aqui de dia de madrugada Pontualmente Já é pontualmente É isso aí meus amigos Tem aqui o nosso produtor E tem aqui o que mexe na parelhagem Aqui eu não entendo muito não, viu Às vezes eu erro aqui no texto É porque é muitos pedidos É muitos pedidos musicais O nosso agora O próximo pedido musical É isso aí Vamos aqui, deixa eu ver Nossa amiga Julia já passou Jones também Também tem a Maria Santos O Gilan já pediu Agora é a Kátia Ela tá pedindo Tá dedicando essa música Para Afonso Lelvis Ela que mora na cidade Dourados Interior de Minas Gerais Ela pediu a música Da Ivete Sangalo Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim do mundo Faz o dia fim Por onde quer que eu vá Vou te levar Pra sempre A vida continua A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Por onde quer que eu vá Vou te levar Pra sempre A culpa não foi sua Inter Corujão O nosso programa especial Está de volta Viu gente Nessa madrugada Maravilhosa A nossa amiga Gisele da Conceição Ela pediu a música Para o amado dela Carlos Eduardo Ela que mora Na cidade de Bandeirantes Paraná Bom de música Virtual FM A conexão perfeita De sua madrugada Uma vez que fecha os olhos É pra te encontrar Escondem a saudade Que ficou Mas acho que cansei Dos meus disfarces Quem olha nos meus olhos Vê que nada terminou Amor por tudo isso Que hoje eu sei Não posso nem pensar Em te perder Queria te encontrar Pra te dizer Que eu nunca amei alguém Como eu te amei Quem tá sintonizado com a gente Nessa noite É nosso amigo Rafael Aí de Salvador E o próximo pedido musical É de Tiago Também da Paraíba Ele pediu a música Da Mayara Kelly Aliás não A Rádio Virtual FM Dedica essa música pra ele Viu? Bom de música Música o que importa A conexão perfeita De sua madrugada E o melhor do romantismo Tá aqui Viu? Música 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 Estamos apresentando pra vocês Exclusivamente Sergipe Música 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 Gente Música 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 Lexa, Anitta o Tati Zaki e a votação aqui com 638 pontos, a cantora Isa ficou em primeiro lugar, em segunda Lexa terceiro Anitta, quarto Pablo Vittar quinto Ludmilla, sexto Luisa Sonza e por final aqui Tati Zaki em sétimo lugar e vamos falar com toda a galera que está conectada com a gente, o Victor aí de Salvador o Matheus, o Wesley, o Wagner também tem o Marcelo, o Carente, o Danilo tem o Edilson, tem o Gilmar, Leandro também tem o Luiz Noronha o Thales, o Alas também tem o Marcos Vinicius, tem o Léo, tem o Rodrigo também aqui tem o Geórgito o Lenor Vaz, também tem o Chagas Borges, também tem o Alas Taiwan, não é isso? Tailã é um nome meio complicado, é um nome meio do país aqui, né? Taiwan, isso aí, Taiwan Tainan, pronto eu acertei meu brother, é porque tem o Tailã aqui em cima, o Mireles e também tem o Taiwan, pronto vamos pular esse nome aqui porque está meio complexo o Rostano, também tem o Joyce, tem o Levino Silva, também tem o John Newton tem o Emanuel, é o Leide Maragos de Pinho, Maurinho tem o Leandro, tem o Cássio Baladão aí de São Paulo nosso grande amigo Roqueiro, vamos deixar de papo, vamos de música vamos de romantismo é isso aí, nova virtual FM a conexão perfeita de sua madrugada é isso aí a quem acredita em milagres a quem cometa maldades a quem não saiba dizer a verdade é isso aí um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores eu não sei parar de te olhar não sei parar não sei parar de te olhar Antônio França Márcia também tem o Marcelo Souza também aqui tem o Marcos o Marcos César tem o Ademário tem o Ivan Nilson tem a Ana Paula Brito Marcos Alves também tem o David Benet o Ana Egrumber Matheus Matheus Larque bonito esse nome e também tem o Matheus Nevy e por fim aqui tem o José Wilker vamos de música a música é o que importa nova virtual FM a minha conexão preferida em sua madrugada Coração Deixa eu ser seu anjo Deixa eu cuidar de você Deixa eu ser seu anjo Deixa eu cuidar de você o amor tem armadilhas riscos, surpresas por amar sempre demais me torna fácil presa será que estou errado por tanta sinceridade é l'inquietudine amore mio que está conectado também com a gente nessa noite é o Roseano o Jones o Levi da Silva o Wallace Borges o Léo tem o Sabrina e toda a galera aí também de Camassari parafuso Ivanildo Sidney de Jesus Rosielle também a galera de Simons Filho a galera da banda da banda planta e raiz não é isso aí diretamente de São Paulo está conectado com a gente Luiz Arruda ele que é um dos integrantes da banda mandou um salve para a gente aqui da Virtual FM vamos deixar de papo vamos de música a música é o que importa galera já já está terminando o nosso primeiro bloco e às 4 horas da madrugada começa na íntegra o nosso segundo bloco vamos de música a música é o que importa Virtual FM é minha conexão bebeira de sua madrugada é da boca pra fora me engana me te faz amor na cama diz que me ama e fora dela não sou seu amor seu amor você disse que ia embora então por que não foi o que dizer da boca pra fora quero também mandar um forte abraço para o nosso amigo Magno o Silvestre o Demetro o Júnior e eu você da galera também de Ará Feito, Bahia a Kelly Andrade gente vocês viram aqui no nosso primeiro bloco teve o pedido musical da Josiane também do Lucas Oliver por Mael também teve o do nosso amigo Rafael do Salvador Thiago da Paraíba Luiz Alberto também da Paraíba Gilando Santo Antônio de Jesus também aqui teve o William que uma pessoa dedicou a nossa música especial pra ele ele que mora em Itajaí, Santa Catarina e teve mais aqui a Júlia o Jones a Bruna e o Maxon é isso aí galera tá terminando o nosso primeiro bloco já já voltamos com a nossa segunda programação especial Inter Curujão a conexão perfeita de sua madrugada vamos de música eu sinto a falta de você me sinto só e aí será que você volta tudo a minha volta é triste e aí o amor pode acontecer de novo pra você palpite Tô com saudade tudo a minha volta tudo a minha volta é triste e aí o amor pode acontecer de novo pra você palpite é isso aí como a gente achou que ia ser a vida a vida tão simples é boa quase sempre é isso aí é isso aí os passos vão pelas ruas ninguém reparou na lua a vida a vida sempre continua eu não sei parar de te olhar eu não sei parar de te olhar não vou parar de te olhar eu não me canso de olhar não sei parar de te olhar de te olhar é isso aí a quem acredita